Hey, censuradas! Sabe aqueles dias que você tá super sem tempo, mas precisa muito de uma distração? Então esse vídeo aqui é ideal pra você. Porque eu vou dar dicas de curta-metragens lésbicos pra você assistir gratuitamente pelo YouTube. Que tal? Serão filmes de no máximo 8 minutos, que dá pra você assistir rapidinho, até mesmo no intervalo do almoço ou antes de pegar no sono, né? Vem conferir! Vamos começar com o filme que estreou no primeiro dia de 2020. Ele se chama Love Notes, que em português seria algo como bilhete de amor. Esse é o primeiro curta-metragem LGBT de uma garota que se chama Alicia e mora lá no Vietnã. Ai, gente, por isso que a internet é tão incrível, né? De que outra forma a gente teria um acesso tão fácil a tantos trabalhos bons ao redor do mundo? Bom, no filme Love Notes a gente vai acompanhar a Violet em sua primeira paixão anônima. O que acontece é que ela é uma garota que tá super desanimada com o colégio e até mesmo com a vida em geral. E aí, durante uma aula, em um momento de tédio, ela decide escrever na mesa uma frase dizendo que está cansada. Então, em algum momento, outra pessoa que também estuda lá vê essa mensagem da Violet na mesa e decide responder. No outro dia, a Violet vê a mensagem, né? A resposta e responde novamente. Então começa uma troca aí de mensagens sem ninguém saber quem é a outra pessoa. Mas, de alguma forma, essas pessoas criam uma ligação muito forte, vão criando intimidade, trocam o número de WhatsApp e vão se falando todos os dias. Mas, em pouco tempo, vai surgindo uma intimidade muito forte e isso vai deixando a Violet cada vez mais animada e feliz de estar indo pra escola, de, quem sabe, descobrir quem é essa pessoa anônima, até que ela decide encontrar cara a cara com essa crush anônima, né? Porque, até então, ela não tem a menor pista de quem seja, ela tenta adivinhar algumas vezes, mas não consegue. E a gente vai, junto com ela, descobrir quem é essa paixão anônima da Violet. Esse curto é um projeto de escola da Alicia, feito com o intuito de mostrar que a gente se apaixona pelas pessoas, independente da aparência delas. E que não há limites nem restrições pro amor. Eu achei que o curto foi super bem pensado, teve um desfecho genial, mas seria ainda melhor se a gente não soubesse logo de cara que é um filme LGBT. E eu acredito que quando vocês assistirem, vocês vão entender porquê. Música Música O próximo filme é pra galera que curte comédia. Esse chama The Outcoming, lançou em 31 de janeiro desse ano, e até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele tem pouquíssimo mais do que 2.500 visualizações. Então, aproveita que eu tô liberando essa dica secreta pra vocês, hein? A propósito, se você é novo aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque eu sempre tô trazendo várias dicas lésbicas inéditas e secretas aqui pro canal. E essa é a melhor forma de você ficar por dentro de tudo. Além disso, toda semana, sem falta, eu trago 3 vídeos novos com muito conteúdo queer. É vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, hein? Bom, voltando pra The Outcoming, a trama mostra o dilema de Sam, uma garota de 17 anos que quer muito sair do armário pra seus pais conservadores. Ela namora uma garota do seu time de futebol e não aguenta mais ter que tratar a namorada como uma amiga sempre que tá na frente da família. Então, finalmente, ela cria coragem e conta de uma vez que é lésbica. E pra sua surpresa, os pais têm uma reação super positiva. Positiva até demais pra ser verdade. O curta tem cerca de 7 minutos e eu realmente queria que fizessem a parte 2, porque o final deixa muito a gente querendo saber o que é que vem depois. Positiva até demais. Pra finalizar, temos o filme mais inusitado do dia, que tem o título de Here and Now, ou seja, Aqui e Agora. Ele se passa na floresta e mostra as aventuras de Mira, uma caçadora trans que tem que sobreviver ao mundo pós-apocalíptico. Se desdobrando entre conseguir alimento, suas pílulas e se proteger. Até que ela pega de surpresa ao reencontrar sua namorada de infância e descobrir que ela está em perigo. Eu queria dizer que essa também é uma dica secreta e até então está com pouco mais de 1.500 visualizações. Então, você será uma das primeiras pessoas do mundo a assistir Here and Now. Mas lembrem daquele pedido que eu sempre faço pra vocês, quando forem assistir a todas as indicações que eu dou por aqui, deixem um comentário lá no canal deles, avisando que vieram pelos Censuradas, que fui eu que indiquei o filme pra vocês, tá bom? Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, que tal dar uma olhadinha no trecho do filme? Tchau, tchau. Bom, Censuradas, essas foram as dicas de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo, ok? Todos esses filmes têm a opção na aba Legenda de tradução automática pra português. Apesar de não ser a melhor legenda do mundo, já dá uma boa ajuda, né? Pra ativar, vocês primeiro têm que clicar em Legenda em inglês gerada automaticamente. Depois vocês voltam na aba de Legenda e cliquem em Traduzir automaticamente. E aí é só escolher a opção português. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Se sintam à vontade pra me seguir no Instagram que tá aqui na tela. E também de se inscrever no meu outro canal, que é o VicFecniatriz, tá bom? Um beijo e até logo. E aí E aí Tchau, tchau.